Oi! O que é que eu vou falar? Não quero, não quero dizer, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Por favor, é verdade eu dei, e não deu, não vai, a liberdade é bem, bem. E, por favor, antes eu gostar, dizer que eu sou, moçazinha do outro. É um dia que eu já tô Assoluta 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 O que é isso? 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 O que é isso?